Quem quer batalha boa levanta um monte de satanás! Yeah, yeah, yeah! Muito clássico, ó! Muito clássico! Yeah, 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 yeah! Essa é a história de um anão que te chamava! Anão que te chamava! Anão que te chamava! O anão já te chamou! Será que vai acender? Vai morrer ou vamo atrás? Anão que te chamava! Anão que te chamava! Yeah, yeah, yeah! Mano! Eu vim aqui dar 100% da minha pessoa! Eu vim aqui pra não dar uma cima boa! Não sou pra ficar no que me chama, por você se habitua! Você não entende? Você tem que viver a rua! Tem que andar pra saber e saber o que vai dizer! Se eu falo bolão quero ver se vai responder! A ideia é curta e gosta, você não sabe se acostuma! Por isso que você não arruma porra nenhuma! Você é um tipo de MC! Com nível baixo, você é desprezível! Por isso que eu já faço! Você é capacho! Não vai dar nada com as suas ideias! Por isso que você vai morrer! Vai virar ração com a Alcatéia! Não dá nem a íntima igual uma Alcatéia! É sempre quando eu vivo com uma chuva de ideia! É várias partes, várias concentração! É que eu sou compacto quando eu faço minha ação! Alcatéia não! Você não entendeu que eu sou cruel! Na verdade nós é urso fedendo sempre a mel! Você tá entendendo como funciona esse bagulho? Eu vou fazer vocês seus versos só virarem fulho! Você falou que eu vou virar ração! Aí você perdeu seu nível humano que agora vai pro céu! Aí gruta que você entendeu! Você tá de brincadeira! Vai virar ração! Pitiputa sem cocinheira! Tirtão! Você tá entendendo como tá o bagulho? Por isso que seus versos aqui nunca que funciona! Você não entendeu que seu ataque decepciona! Ser nível 1 aumenta e você nunca proporciona! Reação pra galera que cê sabe que cê é fraco! Por isso que agora eu te esculacho no sapato! Você tá entendendo como que cê é cabaço! Vai perder pra mim meu truque! Vai ficar com cara de eu acho! Certo família! Vocês ouviram! Vocês votam! Por ordem de rima! Quem gostou das rimas do P3? Barulho! Vou pedir! Vou pedir de novo! Tá ligado? Quem gostou das rimas do P3? Barulho! Certo! Registrei! Quem gostou das rimas do Caldas? Barulho! Certo! Por vocês 1 a 0 Caldas! Fechou? Jurados votam em 3, 2, 1! 2 a 1 Caldas! Caldas levou o primeiro round! Certo? E aí? Tudo que vai! Ninguém terminou! Ninguém terminou! Ninguém terminou! É isso! Sagarões de J! E aí? Geral levanta a mão! Geral, 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 geral! Calma o fulal, 3! Geral, 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 geral! Eu ouvo rap! Eu faço rap! Eu quero ver bater esse cara na levada do Pupé! Eu ouvo rap! Eu faço rap! Eu quero ver bater esse cara na levada do Pupé! Eu quero ver! Wow! Wow! Aham! 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 Ah! Entende como que faz! Você viu que você está para baixo! Você está entendendo ao dentro nível um esculacho! Até porque, meu truta, você não me acompanhando! Que no freestyle, você sabe em que você está moscando! Cê veio falando, mas pode vida previsível Falando que o Caldas era totalmente desprezível Então entende que você não é alto nível Cê vai perder pra mim, cê vai ver que eu não sou destrutivo E você se destrói, por isso que cê se constrói Eu faço rima boa, cê parece um astro boy Só que ele não é astro, tá entendendo, arruma nada Na verdade eu sou astronauta e você é um astronada Ah, e não dá nada aqui, meu truta Tá entendendo que aqui cê não aguenta na disputa Até porque, meu truta, aqui cê não caminha, é astronada Cê não brilha nem dona uma estrelinha Cê falou o quê? Que é indestrutível, não pode viver Você é baixo nível Cê não entendeu? Nós estamos assim, ele é indestrutível Dá um peito de ato, conheço vários assim Na quebrada que eu fiz, ele tem vários Se cê não entendeu, eu te estraçalho Cê vem falando pra mim, dá uma estrelinha Só que não por isso que agora eu te viro ao contrário Cê é uma estrelinha, eu sou o próprio astro Cê não entendeu porque seu pistola é dramático É por isso que agora cê vai errar A estrela é de brilho próprio, agora a sua vai apagar Eu não tô nem entendendo o que você veio a dizer Falo até que eu tentei te desmerecer Eu acho que não, porque cê não foi fluente Eu vim com estrela cadente, cê estrela decadente Nem te vencer no nível Como você faz? Você me provou que nunca foi um cara capaz Sujo de mel, por isso que nós anseia Pode vir sujo de mel, eu já revolto nas abelhas Certo família? Terceiro! 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 Olha aí, para lá para ver quem começa Certo? Caldas volta Nesse terceiro round, família Aquele padrão, geral Geral, que é a última batalha da primeira fase Quem quer vir uma boa, levanta a mão Soltanagem, Gil! Aí, levanta a mão, geral, 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 geral Vai ter que vencer o round, então vai ter que ficar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se cês querem vencer o round, então pode Suas mãos pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou Yeah, yeah, yeah Cê vai perder nem por dar umas estrelinhas Cê vai perder a poroa, vai chamar quem? A sua velha rainha Não vai dar pra você, vai entender o seu putão Cê vai perder pra mim, seu hiper é mais tipo igual o Zangão Ou seja, cê vai voltar mano, cê não entendeu Eu faço hip hop com a ajuda até de Deus Até porque meu mano sabe eu não deixo rastro Eu não sou Deus, na verdade do teu céntimo só me sou o aço Não tô! Normal, mas que é quadro, cê tá entendendo Faço hip hop e por isso cê tá perdendo Cê tá emocionado, olha como sua rima é burra Cê vai perder pra mim, cê tá com pressa de tomar uma surra Não é pressa não, eu tô querendo me empôr Porque o que cê falou foi puro caô Me chama a rainha, agora pega o chocolate Não chama a rainha, sou soldado, faço checkmate E meu esse jogo que você tá jogando Cê acha mesmo que eu vou vir passar pano? Cê falou que vai virar o Zanjok na batida Se eu arrancar o seu perrão, eu acabo com a sua vida Tudo bem, cê entendeu? Seu papo foi escroto Passar pano pode vir que o truta tá passando rodo Cê tá entendendo? Cê vai perdendo na batida Se cê dá o pega, o truta vai voltar com a perna fugindo É agora o episódio do pica-pau, tem esse babae Ele não vai passar o roubo, é vassoura, vamos lá de novo Você com sua decorada sempre Por isso que cê vai apanhar, eu arranco seus dentes Decorada e o truta nem responde, cê tá entendendo? Sabe que agora seu talento tá perdendo Você não responde, tá ficando até frustrado Deitou arrumando tudo e vai sair arrumando nada Eu respondi todas que você mandou, cê que é otário Que cê não entendeu, por isso que eu te estraçalho Você quer resposta, pega algo sério Alguém arruma, tem esse cara um dicionário alene Na Knipe, o final sempre é triste Partiu votação, vocês ouviram e votam Pelo amor de Deus, segura a criança Quem gostou das imãs do Caldas, barulho? Quem gostou das imãs do P3, barulho? Aí, eu vou pedir mais uma vez só pra afirmar Então você que votou pra um, não vota pro outro E vota com um pouquinho mais de vontade, fechou? Aí, barulhos pro Calda Apintei Barulho pro P3 Por vocês 1 a 0 Calda, certo? Jurados votam em 3, 2, 1 3 a 0 Caldas Caldas pela próxima fase Barulho! Marulho pro P3 RússO com